Enquanto passeava pela selva, moita, a pantera negra Manu, eis que surge um sarado pulando a cerca. Iau, miau! Miava um sarado gatão mede miau. Chavequeiro me persegue, gritava a pantera negra Manu. No meio do escuro apareceu a verita, em combinação de dormir toda amarrotada pelos galhos do mato. Salve, salve, Manusita! Vou libertar você desse sarado gatão miau! A pantera rosnava a aflita Frstas! Foi salva, pela verita sua amiga da selva selvagem. Temos de agarrar esse sarado gatão mede miau! A pantera rosnava a aflita Frstas! Mas o sarado escapuliu moita dentro. Se inscrevam no canal YouTube O Amigo do Porto Anjo da Madrugada e continuem a assistir ao enredo do sarado gatão mede miau, a nossa verita oncinha e a pantera negra Manu. Transcrição e Legendas Pedro Negri